Eles são fofos e espertos. Olha a agilidade que o macaquinho prego tomou o coco da mão do Eduardo. Mas ele nem se importou. A gente que está invadindo, entendeu? Isso aqui é o que restou do que... Isso aqui tudo era mata. Isso aqui foi o pouco que restou. Não tenho por que eu brigar com eles se sou eu que estou invadindo o terreno deles. Macacos jamais devem ser agredidos. Eles têm um papel protetor do ser humano quando se trata de febre amarela. A saúde só tem como fazer o bloqueio dessa doença, saber que aquele vírus está circulando naquela região, através do diagnóstico nos macacos, né? Então, na verdade, o macaco é tão vítima como nós. Mas ele é o grande alerta para a saúde fazer a cobertura vacinal nesses locais. E além do que maltratar animais, é crime. Foram três macacos encontrados mortos em Goiânia, vítimas de febre amarela. Um deles, um guariba, que vive na copa das árvores. A maior vítima do mosquito hemagogos, que prefere o alto. O guariba, ele é um primata que vive na copa das árvores, né? Nós temos essas três divisões entre esses três primatas que ocorrem na cidade. O guariba vive nas copas, o prego, ele vive mais nesse espaço intermediário entre a copa e o chão. E a parte mais abaixo é o saguiz, né? Então, como o mosquito que transmite a febre amarela, ele circula mais nas copas das árvores, o guariba acaba sendo mais suscetível a ser contaminado, né? Mesmo com a preferência do mosquito por lugares altos, não significa que ele não possa picar quem está no chão. Por isso, as pessoas que ainda não se vacinaram contra a febre amarela, devem evitar as caminhadas em parques e lugares com matas. Diante das mortes dos primatas, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou a vacinação. A vacina, ela é disponível a partir dos nove meses de idade, até 59 anos. E os adultos que não têm a vacina precisam tomar uma dose. Os adultos que já possuem a vacina, não há necessidade de fazer um novo refluxo. Nos últimos cinco anos, cerca de 16 macacos morreram de febre amarela. Por isso, a importância da imunização e também da eliminação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença, só que da forma urbana. Acesse o nosso site www.aedes aegypti.com